A Josemiel, Josemiel Pessoa, ela escreve e pede uma opinião a respeito de um assunto aqui que eu achei interessante. Padre Fábio, eu tive a oportunidade de assistir o seu programa do dia 11 de dezembro de 2011 e ele me trouxe alguns questionamentos no que diz respeito à confirmação bíblica da existência da parapsicologia. Preciso de alguns esclarecimentos sobre o assunto. Gostaria de saber se as escrituras sagradas constatam a existência desse fenômeno e se a falta de informações a respeito nas escrituras não poderiam refutar a existência da parapsicologia. Uma pergunta, né? Gostaria de esclarecer e dizer que lhe admiro muito. Obrigado, obrigado pelo carinho. E ela diz que não professa a fé cristã, apesar de nos assistir. Veja bem, é interessante a gente ter uma compreensão. A parapsicologia é uma ciência moderna, né? Ela não tem muito tempo. Para nós que temos dois mil anos de cristianismo, né? De história, né? De história cristã, então ela é relativamente nova, perto de tudo... De tudo que nós já temos de experiência vivida. A parapsicologia é uma ciência que para... Isso é, vai além. Tudo aquilo que tem... Que está além do conhecimento da psicologia. Extrapola. Extrapola a... O contexto da reflexão psicológica. Da psicologia. Desculpe. Eu sei que a sua pergunta está diretamente ligada a alguns fenômenos que estão na Sagrada Escritura e que hoje a ciência da parapsicologia nos ajuda a entender como fenômenos parapsicológicos. A possessão demoníaca, por exemplo. A gente sabe que em muitos casos em que as pessoas simples, não sabendo... Porque às vezes a pessoa é tão simples, ela é tão... Ela não teve a oportunidade até mesmo de saber que existe a parapsicologia, que existem os fenômenos parapsicológicos. E que podem ser explicados. Já dei aqui o exemplo de um grande padre, que é o padre Quevedo, que trabalha com muita seriedade a parapsicologia, e que mostra no curso dele muitos fenômenos. Que aos olhos de muitos, aquilo é o demônio, é uma ação do demônio. Não. É um fenômeno parapsicológico. Isto é, a mente humana, ela tem o poder... Nós usamos muito pouco da nossa capacidade mental. A pessoa que tem o dom da paranormalidade é uma pessoa que às vezes usa 2% a mais do que o outro. Do que uma pessoa convencional. Do que uma pessoa que usa o tanto normal, né? Aquilo que já é o convencional desta atividade mental. Então existem pessoas que têm o dom de mover objetos. Existem pessoas que têm o dom de... Até mesmo de ler o pensamento do outro. A sensação, o sentimento do outro. São dons paranormais. São pessoas paranormais. E a gente sabe que num determinado momento a Sagrada Escritura pode ser que muitos daqueles eventos que são narrados tenham ali, sim, manifestações parapsicológicas. Só que naquela época as pessoas não entendiam disso. Era uma... Eu volto a dizer que é uma ciência nova. Hoje trata-se com muita seriedade de todo fenômeno paranormal. Ele não se opõe à nossa fé. Isso é que é interessante. O diabo continua agindo? Continua. Só que a gente precisa distinguir quando é força da mente e quando é realmente uma ação demoníaca. A igreja é muito prudente para poder falar de ação demoníaca. A gente tem muitas vezes aquilo que as pessoas simples chamam ah, o demônio está se manifestando naquela mulher. Às vezes é uma... uma reação histérica que por não ser compreendida por faltar àquelas pessoas esse conhecimento acaba atribuindo isso como fenômeno. Fenômeno, tudo é fenômeno porque a palavra fenômeno é tudo aquilo que se manifesta. Então tá. Manifestou-se a pessoa mover um objeto de lugar e aquilo é um fenômeno paranormal. Poder da mente. Claro que a gente fica assustado quando vê. Eu já não tenho mais tanto medo disso porque já tenho o conhecimento. O conhecimento nos liberta desses medos, né? Mas uma pessoa que não sabe que não conhece fenômenos parapsicológicos pode ficar muito assustado quando vê isso acontecer. O fato é que a Sagrada Escritura fala de manifestações do diabo, de possessões e não cabe a nós julgar se aquilo ali era um fenômeno parapsicológico ou não porque a nossa fé está acima disso. A gente precisa ter uma liberdade, né? Dar à palavra a liberdade de ser metáfora. Não tem nenhum problema. Aquilo ali não é menos verdadeiro porque é metáfora. Ah, então eu vou ler a narração do Gênesis e eu preciso acreditar que foi tal qual como está escrito. Não precisa. Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Mas aquela narração literária ela pode estar cheia de metáforas sem que isso atente contra a verdade do texto. Essa é uma sabedoria que nós precisamos ter. Eu não acredito só porque está escrito. não. O que está escrito é um instrumental para me ajudar a compreender a minha fé. Mas eu preciso ser livre diante dessa letra e dar à letra também a oportunidade de ser livre. A nossa fé ultrapassa tudo isso. Eu creio em Deus e creio na existência do diabo. Pronto. É uma profissão de fé. Eu sei que o diabo o diabolos do grego aquele que divide aquele que separa está presente na sociedade através de situações e age através de pessoas mas sem que elas estejam endemoniadas. Seria uma muito seria muito perigoso dizer que aquela pessoa está tomada pelo diabo. Não. Ela pode ter ações diabólicas e à medida em que vai permitindo que essas ações diabólicas cresçam ela vai ficando cada vez mais representante do diabo na terra. E nós não queremos. É o contrário. A nossa proposta é outra. A gente quer expulsar tudo que é diabólico e a gente quer fazer prevalecer tudo aquilo que é divino. mas a parapsicologia existe. A parapsicologia existe ela estuda os fenômenos que são provocados pela mente humana mentes que são um pouco mais usadas um pouco mais avanças digamos um pouco mais evoluídas quem sabe não sei se estou correto em dizer isso mas uma mente que está sendo mais mais utilizada é assim se eu uso tantos por cento da minha mente o paranormal usa um pouco mais do que eu é isso e eu uso tantos por cento e eu uso tantos por cento